O que é que a gente coloca a morte como projeto de vida? Com a gente conter esse ímpeto e pensar nos valores que existem na família, na fé, na comunhão, na fraternidade, na paz, na justiça, esse mundo tão dilacerado que está dando sinais que não suportam mais esse peso do consumismo nosso. Colocar a nossa vida aqui no que consiste mesmo, que é aquilo que a gente vai levar para além do túmulo, para além dessa vida aqui. Colocar isso como um projeto de vida, dormir e acordar sabendo, eu vou morrer, eu não sou eterno, a minha alma é eterna, mas precisa que eu acredite na ressurreição de Cristo. Essa qualidade de vida, essa vida sensível aqui nesse mundo, responsável, cidadã, mas pensando na cidadania do céu também, na ressurreição. Eu chamo a atenção disso hoje para todos os fiéis pensarem nisso e praticarem isso na sua vida, no seu dia a dia. Eu chamo a atenção disso hoje.